A melhor maneira para alcançar sucesso em todas as áreas da vida é agradecer aquilo que você já tem. Portanto, esta é a oração da gratidão. Você pode fazê-la a qualquer hora do seu dia e quanto mais você fizer esta oração, mais coisas boas vão chegar até você. Oração da gratidão. Meu Deus, obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pelas aves que voam no céu. Obrigado pelo calor do sol. Obrigado pela brisa suave. Obrigado por eu poder acordar todas as manhãs. Obrigado pelo sentir. Obrigado pelo olfato, pelo paladar. Obrigado por eu poder sentir as coisas boas da vida. Obrigado pela minha casa. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pelo meu emprego. Obrigado pelos meus pais. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado pelos meus pais. Obrigado pelos meus pais. Obrigado pelo anoitecer. Obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado pela lua. Obrigado por mais uma noite maravilhosa de sono. Obrigado pela tua proteção, Pai. Obrigado por estar comigo durante todo o meu dia. Obrigado, Pai, por tu fazeres tudo. Obrigado, Senhor, por me auxiliares em todo o dia. Pois as minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus, Pai, que permeia os céus e a terra. Obrigado, Pai, por guiares cada pensamento, cada palavra. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que colaboram comigo. Obrigado pelos clientes. Obrigado por tudo prosperar na minha vida financeira. Obrigado, Senhor, pela saúde perfeita do meu corpo. Obrigado, Senhor, pela saúde perfeita de todos os meus familiares. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Muito obrigado, Senhor. Esse foi o vídeo de hoje. Pedimos para que você se inscreva se não for inscrito. Deixe o seu like. Ative o sininho. Comente. Compartilhe. Um abraço e até a próxima. E aí Amém.